E aí casca de bala casca de bala na pegada olha a sua tourinha segundo que bate segundo que fica casca de bala na pegada hoje dia 9 de maio de 2023 aqui vai para Betinho, vai para Gabriel vai para Titoinho, Galego, Popô, Tarciso vai para Bonhovin Tedega Rancho, Sugim casca de bala na pegada bora Betinho vai para Marcelo segundo que bate na minha mão segundo que fica hoje dia 9 de maio de 2023 é show papai tchau e obrigado bora Popô peça diferenciada bora geninho meu filho olha o casca de bala representando mais uma vez dê mais uma dê show papai tchau Obrigado.